As obras de restauração da ERS 717 Já atingiram 45% do total contratado Segundo o Dyer, a empresa deve entregar a obra até outubro deste ano Prazo, dois meses antes do previsto no projeto original O fornecimento de cimento asfáltico de petróleo Foi normalizado pela Petrobras E se houver condições climáticas favoráveis A obra pode ser conclusa até outubro deste ano Orçada em mais de R$ 10 milhões A obra de restauração das rodovias ERS 717 E ERS 715 em Tapes e Sentinela do Sul É um dos grandes anseios da região E foi assinada pelo governo do estado Financiado pelo Banco Mundial Através do programa Restauro Estão previstos no projeto A drenagem do solo Reperfilagem e recomposição da camada de asfalto Reconstrução e reciclagem da pavimentação E sinalização Cerca de 20% do trecho de 14,19 km Já teve a pavimentação asfáltica conclusa Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens Entre em contato 9992-1257 Fretes e Viagens Fretes e Viagens Fretes e Viagens Fretes e Viagens Tchau.